E olha, amanhã em São José dos Campos tem um evento para levar qualidade de vida para a população. Acontece a partir das 10h30 da manhã na rua Dinamarca, 305, na Vila Letônia, pertinho do CTA. Vai ter brinquedos para as crianças, atividades físicas para os adultos, além de alimentos saudáveis. Todos os detalhes e informações no Instagram. Acessa lá em Porio Vitrine Insta que você vai ter os detalhes, tá bom? Não perca. Tem mais dicas? Vamos para a Agenda Cultural. Hoje à noite tem a parada de Natal na Praça do Capivari, em Campos do Jordão. E o clima de Natal também chega ao Parque Vicentina Aranha, que tem uma programação especial no fim de semana. Hoje o Papai Noel chega às 8h da noite e para fechar no domingo, piquenique ao ar livre com o som do Cereal Funkers. E tem mais Natal no Shopping Via Vale, a emocionante apresentação do Coral de Rua Resgate, entre os participantes ex-moradores de rua. Em Pindamonhangaba, a noite de sábado é de tributo à Tim Maia, com o show de Vitor Sávios. Em Cunha tem a segunda edição da feira Mulheres Tecendo Ações, no encontro muito artesanato produzido por moradoras da cidade. Uma ótima opção de presente. E tem mais dicas de compras para esse Natal no domingo, em São José dos Campos, um bazar para incentivar consumo consciente da moda. Em Redenção da Serra, o fim de semana é de Expo Arte, com fotografia, literatura e música na Praça Central. E em Lagoinha, fim de semana tem encontro de motociclistas no recinto de exposições e exposição de cerâmica na Casa da Cultura. E aqui a gente termina o Bande Cidade, eu volto amanhã na edição de sábado, siga com o Vale Urgente. Eu vou embora com imagens de Itaubaté, aí a Igreja Santa Terezinha, um dos pontos tradicionais da cidade. Excelente final de semana, te espero amanhã, hein? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho